Ah, a Reina por trás já, atrás de você. Pronto. Vamos, vamos, vamos. Tem o Breach. Tá aqui, gente. O Breach tá aí. Inimigo lado defensor. Casta um inimigo. Mergulho em trevas. Nossa, mandou quatro. Que é a live do May Yoro? Será? Gente, vou ser bem sério com vocês, eu adoro Yoro. Porque ele tem tudo a ver comigo. O personagem em si, eu gosto de azul, entendeu? Eu gosto dessas vibes, eu adoro. Só que a Reina também, que tem um roxo, né? Eu gosto dessa parede de cores. Mas, eu gosto de personagens que se curam, entendeu? Se vocês olharem todos os meus históricos de todos os jogos, todos os personagens que se curam são meus memes. É impressionante. Que que é isso? Um filme? Gente, eu não tô brincando. Olha esse histórico, gata. 1 barra 13, 1 barra 4 foi FF. 1 barra 11 foi FF também. 3 barra 9, 0 barra 4, 5 barra 8. É tudo FF, ó. Não teve uma partida que terminou. Foi essa daqui só. Que foi que o Freitas me... Mandou pra... De ranqueada. Onde eles não tinham condições. Ele estava bêbada. E ele me ligou pra jogar essa... E eu falei, vamos amiga, por que não? Chegou lá, ó. Isso aqui, ó. Meu time. E o 10 barra 14 é o meu time, ó. O McDonald's foi bem. Aí teve outro, ó. O Burger King, ó. 0 barra 14. O Burger King. 0 barra... Para vocês falarem. Não, você perde porque você é ruim. O cara, 0 barra 14. Como é que você ganha assim? Esse jogo eu acreditei. Esse jogo eu acreditei. Esse jogo eu acreditei. Ai, gente. Uma coisa que eu parei a pensar, amiga. Na United tá fazendo show e eu não vi o meu boy. Meu macho, você acredita? Ah, fazendo show. É, o Novi mandou mensagem. E eu falei, amor, não vou conseguir. Que eu tô muito lotada de coisa pra fazer. Mas eu tô com muita saudade. A gente se vê. Partida encontrada. Entendi. Ai, amiga. Eu sou muito fascinada nele. Eu não posso ver ele pessoalmente, amiga. Eu não posso, infelizmente. Eu sei disso, entendeu? Ó, eu e o Gabi, a gente namora desde 2017. E tem duas pessoas. A gente tem uma regra. Tem duas pessoas no mundo. Que cada um pode escolher. Que aí você pode fazer o que você quiser. Que não é traição. Entendeu? A gente tem uma vibe dessa. Na hora que eu falei isso, ele deu uma gaguejada. Ele não tinha ninguém pensado. Então eu falei, acabou. Se não tem mais ninguém pra escolher, acabou. Você não pode ficar com ninguém. Eu já tinha duas pessoas no gatilho, né? Que era o que? O Shawn Mendes. Só que o Shawn Mendes, né? Uma coisa muito difícil, né? Realmente. Ele tava com a Camila Cabello, minha amiga. Maravilhosa. Um beijo, Camila. Todo mundo sabia que eu carregava o Fifth Harmony. Mas acabou que a gente separou. E eu deixei ela ficar com o Shawn. Aí, veio o Noah, né? E o outro cara virou o Noah. E o Josh? E aí, amiga, eu sei que eu não posso ver o Noah pessoalmente, gente. Eu sei que eu não posso. Porque eu sei que eu vou fazer merda, entendeu? Nem o Josh? Amiga, eu não posso ver pessoalmente. O Josh seria traição, entendeu? O Noah não vai ser traição. Se eu ficar com ele, entendeu? E aí, a gente troca mensagens no Instagram. E eu fico meio assim. Ai, Noah, para, cara. Não é assim que funciona. E eu namoro e tal. Mas... Eu tenho um passe livre com você. Então, por isso que eu nem vou. Porque eu não quero. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Muito, gente. Eu tenho as três bonitas, hein? As três espiãs. As duas. As duas espiãs. As duas. As duas espiãs. As duas espiãs. Amiga, você veio... Ai! Amiga! Amiga, você ficou olhando a menina. Eu não tô na... Ela não passou na smoke, né? Ela levou um susto. Amiga, ela passou na minha frente. Ela não apareceu pra mim. Não apareceu pra mim. Gente, eu não aguento mais perder hoje na minha vida. Você tá falando sério, gente. Agora eu desabafo, tá? Carta aberta para Douglas Souza. Gente, eu não aguento mais perder. Tô falando sério. Ela vai soltar só os olhos. Tudo bem, tudo bem. Deixa ela soltar os olhos. Esse aqui é o falso. E a barreira aí. Ele lutou. Arrei muito tiro. Vai aqui. Mentira. Não, mentira. Porra, amigo? Arrei, né? Eu tô aqui, amigo. Ah, não. Tô entrando, tô entrando. Cortando a visão. Boa. Boa. Spike aqui. Spike aqui. Spike no chão. Tomando a visão. Recarregando. Pio. Desgraça. Ai, eu perigo. Não dá cara não, gente. Dá cara não, gente. Dá cara não, gente. Tá meio. Não, ele tá mal. Morreu. Fique feliz em morrer tão rápido. Nossa, tem quantas coisas, velho. Tinha três operators no jogo? Que porra é essa? Que bando de louco. Louco. O jardim, amigo. Tá meio. A reina lutou. Ele vem pra cima de mim. Ó, gato. Eu sou melhor do que você. Tá, para de ser louco. Meio, 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 meio. Certo. Certo. Uma kill de Joyce. No meio. Droppou a torreta. Meio que eu tô indo. Minha vida. Por favor, mamacita. Mamacita. Tá. Certo. Certo. Não, mas assim você vai comer ela. Ah, reciclo. Spike plantado. Certo. Você não gravará meus aliados. Hum, essa aí restou. Resta um inimigo. Cuidado bem. Pode se plantar. Tô metade, tô metade. Ah, ele tentando ali. Ele tentou um negocinho jogar ali. Eu amei. Tintado. O barulho. Eu só vi a bolinha ali em cima. Tuk. E voltando para ele. Ai, eu amei. Que amoroso. Ah, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Boa. Tá ótimo. Nossa. A reina por trás já. Aqui a reina. Aqui a reina. Pronto. Vamo, 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 vamo. Mais um bocado. Vamo, vamo, vamo. É nosso. Tem o... O bridge. Três armas. Tá aqui, gente. O bridge tá aí. Inimigo lado defensor. Resta um inimigo. Mergulho em trevas. Tô do medo. Nossa, matou quatro. Matou. Isso. O nosso já morreu aqui. É, vamo votar. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Vou abrir o meio com você, meu amigo. Vou votar todo mundo lá. Pode dar só um fakezão. Ou a gente pode esperar. Não, tô no meio, tô no meio. Meio aqui, o cara aqui. Lixo. Mano, o cara tava queimado. Eu escutei ali fechar, amiga. Vamo, vamo virar. Vamo pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá. A reina tá aí, a reina tá aí. Vamo, vamo, vamo. A reina tá lá, reina tá lá. Não, a reina tá lá. Pode ir, pode ir. A reina tá lá. Ai, tá aqui. Em cima. Só tira a cara, eu tenho coisa, amigo. Eu tenho coisa. Não dá cara, não dá cara. Não dá cara, não dá cara. Se você morrer, eu tô ferrado. Não, tô ferrado. Ela não, ela não trouxe. Que patente. Calma! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mamãe manda. Mamãe reina chegou. Calma aí. Calma aí que tá tudo certo. Tô colocando a casa em ordem. Gente, se alguém quer alguma coisa, eu tô assim, muito rica. O que você quer? Eu sou cardíaco. Problema seu. Engano seu. Eu amo. Agora eu sou obrigada a pensar no outro. Eu não sei. Gente, essa menina é muito abusada. A menina tá aqui. A menina tá aqui. Eu matei ele cego. Eu matei ele cego. Eu matei ele cego. Vou tirar a cara. Vou tirar a cara. Pronto. Obrigado, galerinha da moral. Fui! Já tá resmucado, amigo. Tem que entrar logo. Tô contigo. Tô contigo. Ah, gente. Matou, matou, matou. Boa! Boa, time. Boa, valeu. Boa. Boa, boa, boa. Primeira vitória da semana. Não, é brincadeira. Teve uma no LOL. Teve uma no LOL. E Kinada. ? Isê protecting SILV. com um ano.